Tem notícia boa, tem notícia um pouquinho chata, mas acima de tudo, tem novidade pra vocês. Bora pro programa da semana da EA Brasil? Bora pra Aventura Bay primeiro! Notícia chata, a gente fala que nem se tira Band-Aid, de uma vez só, então a versão do PC de Need for Speed precisou ser adiada para o ano que vem, lá pro outono pra ser mais exato. Por quê? Porque queremos entregar o melhor game pra vocês e faremos isso de qualquer maneira. Mas calma, PS4 e Xbox One tem um lançamento confirmadíssimo para o dia 3 de novembro desse ano, na PSN e Xbox Live. O jogo, inclusive, como vocês já sabem, está disponível para pré-venda. As dúvidas vocês podem tirar no site aí na descrição, ou mandar via comentários que vamos respondê-las, pessoal, beleza? Mas tem novidade boa também, como a gente falou, a mão do tuning chega a tremer. Nós prometemos o maior acervo de modificações possível. E é isso mesmo que vocês vão poder fazer em Need for Speed. Tunar pra caralho! Dá pra mexer nos aros das rodas, nos pneus, na frente, atrás, nas saias laterais, na cor, botar adesivo, mexer nos aerofólios, no para-choque, enfim, dá pra deixar teu carro do jeitinho que você quiser. Cada centímetro é customizado, incluindo a customização de desempenho dele. Quer um carro mais soltinho, pra dar zerinho por aí? Suave! Preferem o carro mais veloz, pra fazer 100 metros mais rápido? De boa! Tudo pra vocês terem o carro dos sonhos na sua garagem. Sonho, aliás, dá pra virar realidade. Quem aí quer testar o beta de Need for Speed antes de geral? Rola no segundo link aí na descrição e se inscreve! Te vemos por lá! Depois de falar de carro, hora de falar de futebol! Tudo isso dentro do videogame? Só coisa boa mesmo, fala aí! Muita gente ficou felizona com a confirmação dos times brasileiros no FIFA 16. A gente batalhou por isso, os times nos ajudaram muito e deu tudo certo, como vocês podem ver. Queremos sempre trazer pra vocês a melhor experiência possível nos gramados virtuais. Sim, os times vão ficar no resto do mundo. Sim, vão ser todos jogadores com nomes e aparências reais, via atualização no primeiro dia. Mas teve muita gente também com várias dúvidas sobre isso tudo, então manda aí pra gente todas elas que vamos responder também. Deixa tudo aí nos comentários ou manda lá no Twitter. Sobre os Price Friends do mercado do Ultimate Team também. Teve novidade aí, vocês viram? É o terceiro link na descrição. Checa lá! Basicamente, o app de celulares e tablets voltou. Vocês já vão poder começar a montar o seu time do Ultimate Team a partir do lançamento, pra já chegar no FIFA 16 com a equipe voando. Em relação aos preços dos jogadores no mercado, vai ficar tudo mais fácil. Os valores serão maiores, ou seja, vocês vão poder comprar por menos e vender por mais. Dá uma mexida boa no mercado. Ele, inclusive, é de vocês. Vocês mandam nos valores e é isso que queremos manter. Assim sendo, a galera que compra, vende e faz farming de coins vai ser punida ainda mais severamente. Tudo pra deixar o ambiente justo e divertido pra geral. Lembrando que a galera que jogou o FIFA 15 vai poder levar seus FIFA Points pro 16. Assim como quem jogou no Xbox 360 ou no PS3, vai poder fazer tudo isso no Xbox One e no PS4. Tudo de uma vez. E quem aí já jogou a demo do FIFA 16? Já tá liberada pra todo mundo testar. Se ligue em alguns reviews e golaços que recebemos aqui de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Semana que vem tem mais! Não esqueçam de mandar as dúvidas, vídeos da semana e claro, de se inscrever aqui no canal. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí